Então rapaziada, sobre o nome da banda, esse nome surgiu em 2016 e foi um negócio totalmente inusitado porque eu e o Baixista a gente sempre saia pra compor, porque a gente morava perto um do outro e tinha uma praça ali onde a gente morava, que a gente ia toda semana pra fazer um som e tal, conversar né e um desses dias que a gente tava tocando lá, passou uma viatura da polícia a gente nem deu bola, continuou tocando, fazendo o nosso som, que a gente compunha lá né eles passaram novamente e a gente começou a tirar um salto ali tocando, dormindo na praça né aí eles passaram novamente, fizeram a quadra e pararam ali, do nosso lado e ficaram ouvindo a gente tocar numa boa, a gente também não ligou né aí eles desceram da viatura, ficaram encostados e olhando a gente fazer o som de repente eles se aproximaram ali da gente né, e vieram trocar uma ideia pô, bacana essa música, aí a gente pô, essa música é nossa, a gente tá compondo aqui aí eles assim, ah então vocês tem banda né a gente, é, tem banda, eles perguntaram o nome da banda, a gente falou que não tinha né que eles só estavam escrevendo músicas por enquanto daí eles perguntaram se a gente ia sempre ali, se a gente morava ali perto e tal aí eu sei que um deles pegou e falou, pô então vocês são os P-115 né daí a gente perguntou o que que significava P-115 aí ele explicou ali pra nós que P-115 era um código policial que as viaturas utilizavam quando eles, pô eles ficavam parados num lugar só olhando o movimento, entendeu basicamente P-115 era isso era um código que eles utilizavam quando eles estavam parados só analisando o movimento, entendeu no caso eles falaram assim, pô o P-115 de vocês é a praça vocês estão sempre aqui se encontrando pra fazer um som entendeu aí um deles olhou assim, pô tá aí o nome da banda de vocês P-115 daí a gente pensou melhor assim, gostou da história e levou pra casa, entendeu basicamente foi isso E aí